Hum... Eu não uso essas imagens, então pra mim... Tanto faz... Vamos ver... Caraca, saiu do controle... Tem como dar de miss? Não... Saiu... Que merda... Todo mundo saiu do controle... Que saco, cara... Vamos jogar com uma tropa descontrolada... Cara, eu não quero nem saber... Ah, não posso... Caraca, GG... Tô ferrado... GG... Vamos bater nele mesmo... Caraca, minha tropa tá descontrolada... Eu não sei nem... Eu não sei nem o que vai acontecer... Agora vai ser tipo... Doideira, doideira mesmo... Não... Faço a mínima ideia do que possa acontecer... Nunca joguei com uma tropa descontrolada... No tanto que eles não se batam... Droga... Eu só não posso perder o Cerber... Senão eu perco o jogo... Não, o pior é que... Não é isso, acho que... Opa... Coisa já voltou ao controle... Menos mal, menos mal... Consegui uma Executioner... Eu acho que eu vou ter que bater na minha tropa depois... Pra recuperar o... O controle dela... Isso vai ser um problema... Show... É todo mundo... Caraca... Que merda, cara... Não bate na minha tropa... Não... Que bosta... Volta... Caralho... Eles não querem voltar... Cara... Isso tá sendo muito engraçado... Deixa eu só fazer um teste... Eu vou ter que recuperar eles na marra... Tipo, isso vai ser muito engraçado mesmo... Ou então eu ganho a batalha e perco todo mundo... Que também... Pra mim é péssimo... Tipo... Muito péssimo... Eu me esqueci que eu só tenho duas tropas... Lol... Ih... Ele volta... Não... Caraca... O jogo tá muito... Bugado... Muito bugado mesmo... Ele não voltou... Mas... Ele lê como se fosse a minha tropa ainda... Cara, que doideira... Talvez eu upe essa batalha aqui... E eu vou explicar o que aconteceu... Eu usei o bônus de Leadership... Ele só dura uma batalha... Aí eu ganhei aquela primeira batalha contra o humano... Aí já veio a segunda... E eu tô nessa aqui... Caraca, que ridículo... Ih... Ganhei o controle dele? Ganhei... Show... Quanto mais gente eu conseguir... Melhor né... Lol... Tô batendo nos meus próprios imps... Tô até me preparando pra isso... Eu tenho que tirar ele daqui... Vou botar ele lá... 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 Pra frente... Se der... Vou meter o pé daqui... Vai vai... Droga... Eu odeio essa tropa... Odeio, odeio, odeio... Lá... Cara, isso vai ficar épico, esse vídeo vai ser épico Entrei na batalha, no impossível Com uma tropa só Caraca, cara Que mito, eu vou tirar até um print aqui Acho que não vai sair Não, pelo menos não agora Droga, ele me buffou Merda Eu posso dar TP nele? Posso Ok Volta pra mim Tem muito imp, velho Eu vou ter que perder uma vez Tchau Eu acho Eu acho que mil e... Mil e trezentos, sei lá Tava batendo essa coisa aqui Acho que agora ele volta Voltou Agora se falta esse outro eu tenho que voltar também Ele tem armagem de Adon, safado Ele vai perder o time todo Ele vai perder o time todo Dio, colonel Eu destruí na minha tropa Pra ganhar Voltou Cara, isso foi hilário Hilario 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 Caraco Olha isso Caraca Hilario 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 Hilario